Eu devia ter assistido o seu coro, mas tava doendo, mas jogo no Vasco Fiquei seco na estrada de Damasco E além do bote, que vi a misa, camisas e que nem Santa Feza Eu devia ter contido a sua cara, mas eu era o seu Sebastião Flechal O César, Maia, Mujinho e Nova, escala do céu da rua, na faixão Vai lá, imagina o corpo na vida, barra, 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 se não quero nem viver E já é o beba do ar, tá com sangue, eu tô roubando E já é o beba do ar, tá com sangue, eu tô roubando